Olá, sejam todos muito bem-vindos a DG, agência digital. Então, roda a vinheta! Ei, você aí do outro lado da telinha, você quer adquirir um estúdio virtual como este aqui? Então, você está no lugar certo! Você está com a DG, agência digital. Somos especialistas em intro para programas de televisão e cenários virtuais. Então, se você é YouTube, se você que te conhece... Legendas por TIAGO ANDERSON